Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Vamos dar um rolê aqui nesse Suzuki Swift Sport R agora? Vamos lá Não é o Sport R, esse aqui é o Sport normal, né? É o Sport normal Mas é a mesma potência do Sport R Na verdade esse aqui eu acho que anda até, igual eu falei no vídeo pra vocês Eu acho que esse aqui anda até mais Porque a roda é menor É o que eu acho, pelo menos É um carrinho que tem o engate do câmbio bem preciso mesmo Olha, a iluminação é branca do painel de instrumentos Caprichado Olha Ah, ele anda duro mesmo E o controle Cara, o controle dele permite ainda Cara, você imagina se ligar o controle O que não acontece Só pra lembrar vocês que já vendeu 80% da promoção do Fusca Só tem 20% E o sorteio é daqui 15 dias O link tá na descrição Pra quem quiser participar Ó, mudamos de estação Tá caindo todas as folhas da árvore Que estação que é agora? Sei lá Ó galera, nas ruas ruins Esse carro aqui, óbvio Ele tem um acerto um pouco mais esportivo Dá pra ver que ele sente Algumas Ondulações, tá? Ele não vai ser macio Igual um Igual um polo Por exemplo, o polo facelift Que o polo anterior era mais duro O facelift ficou Uma manteiga Mas esse carro aqui Tem tocada, né? Diz que esse carro aqui Na pista Faz milagre, galera Tem pilotos famosos Que já comentaram desse carro aqui Pra vocês terem uma ideia Pilotos famosos Nomes famosos Já comentaram Da experiência de guiada Desse carro aqui É um carro leve Girador Muito interessante Esse carro aqui Muito interessante É xenon Bichenon É bichenon, não é? É, ó É bichenon Tá vendo? Engraçado Ele tem uma coluna bem É Bem que nuda, cara Bem legal isso aqui Porta espartana A porta espartana Não, mas é Tudo que você precisa Tá aqui, ó Fácil de mexer Esse que é o espartano Assim Nique arcaico e robusto Exatamente Não vai ter um LED Não vai ter uma Não vai ter aquelas Coisarada Mas Tá tudo no seu lugar Certinho nesse carro É carro japonês Se fosse motoqueiro Dá pra nós dar uma Executada Não é linguiça Não é linguiça, né, cara? Por isso que não dá Pra correr na cidade Não adianta Galera, essa loja de carro nova Que tá inaugurando aqui No bairro da gente Olha aí, ó Ui, a só tem máxima Porsche X6 Cheio de máxima, hein? Depois a patrulha vai passar, hein? Depois nós vamos passar ali Pra investigar aquela loja Investigar não Pra Pra Filmar Vê se tá com preço É Ó, o controle Entra mesmo agora Rapaz, o que que Vamos construir aqui? Vou desligar esse controle agora Pra nós ver o que que acontece É só parado que ele desliga? Não, é Tem que segurar Quanto tempo? Caralho Agora desligou Tenho certeza que você vai fazer isso? Ala O ponteiro até levanta, velho Parece que liberou até mais potência pro carro Então Isso aqui dá pau em up-tsi, não dá? No original dá Só pra vocês terem uma ideia, galera Isso aqui dá pau em up-tsi Então ele batendo um zero no turbo demais Aham Você entendeu? Você já dá tapa na cara Dos 1.0 O ponteirinho O ponteiro tem que ir lá Deitar esse ponteiro Ver quanto que limita Diz que dá 240, né? Diz que ele engole o painel Diz que ele engole Cara, e você vê que ele canta as duas rodas, velho É Esse carro parece que ele tem um blocante Esse carro, velho Não é blocado, não Mas ele tem Olha O controle entrou Nossa, a terceira A terceira entra quente A terceira entra quente Parece que a terceira entra mais forte que a segunda É empilhadinho demais Nossa Esse carro tinha que ir pra estrada, coelho Já vi Na cidade não é lugar de mostrar esse carro Vamos Ah, como que nós vamos sair da cidade agora? Não, só Já vi, já Esse aqui é o carro que instiga andar igual retardado Já vi Já instiga Esse carro instiga andar igual retardado, galera Ó a terceira, cara Meu pai amado Você viu a terceira? Máquina Máquina Não sei onde Conheço nada aqui nesse lado Você não sabe pra onde você tá indo? Aqui ele tá me pagando a Corusa, eu sei Mas virou cidade aqui esse lugar? É Você tá já com o vento, eu vou fechar os vidros, não? É Mais um pouquinho aqui só pra ajudar a criança Bem interessante esse carro, meu Mas eu já vi que o lugar mais gostoso dele deve ser pegar uma estrada com o carro desse Você já viajou com esse carro, já? Já Já, fomos pra aqui da Uana Massa Deve ser massa, hein? Ó a terceirinha, cara Aí ó, tá tendo até feira aí Aí, virou cidade Não, não, não Vou parar de estrela Já vi, galera Já vi Já vi Vou até abrir o vidro de novo Não, já vi É o carro que instiga a andar igual retardado É o carro que instiga a andar igual retardado Tá maluco? É muito divertido, meu É um custo-benefício muito bom nessa faixa de preço que o povo esquece às vezes que tem Tá claro isso pra mim Ah, mas eu tinha que vir a quartíssima, né? Quarta e quinta dele Tá louco, nós vamos pegar 200 É a melhor marcha dele é a terceira, né? Eu já vi É, eu não pus a quarta, mas Mas a terceira Achei o lugar pra nós vir fazer também a patrulha do voo ali Aonde? Mas ali na frente já pra nós dar uma hora Tem loja de carro ali? É O que que tem pra vender ali? Parece outra cidade aqui, nem parece Campo Grande aqui, esse pai Esse lugar aqui? É, fazer uma fiscalização Tem uma Mercedes, uma S10, uma Strada Ah, tem um Fiat 100 Nossa, só tem carro velho ali Esse dia é bom Opala, Gol É Dá pra dar uma olhada mesmo Não é carro velho, é carro antigo na verdade Olha outra garagem aqui, ó SI Motors O mesmo emblema do SI Se a Honda V Vai querer até Vai ter um Audi ali, ó Não sei se é 1.8 ou se é 2.0 Vai ter um Audi A3 Sedan pra vender aí, ó Quer ver? O que andei nesse Jazira aí? Ah, o Jazira? Aquilo ali não é o Jazira Aquilo ali é Sonata, né? O Sonata É, a cidade tá vindo pro lado de cá agora, né? Jerônimo's Pizzaria Mas legal o Swiftzinho, hein, galera? Muito interessante É verdade, eu não dei uma executada parada Na descida ainda nós vamos fazer Vamos ver Caralho Ó, ele descabelou a primeira inteira, velho Igual o Sentra Descabelou a primeira igual o Sentra Aspiradão, esse Sentra faz isso aqui também Igualzinho Caralho Nem o SI não faz isso Por causa daquele cordilho dele lá Dom, 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 dom Tô falando carro original 100% original Igual esse aqui tá Igual o Sentra tá A chuva dependendo Ele lixa de dois, né? Se você mandar uma 1 E mandar uma segunda ali É? Aí já põe a terceira cabeçuda Logo em seguida Por isso que o Zup não aguenta O Zup vai original Vai sair o TC Já entra Já não sei o que Você já sumiu É, você já sumiu Esse carro não tem Não tem entreveiro com ele Você já vai sair com a primeira descabelando Põe a segunda Logo já vem a terceira cabeçuda No Up Se você vai matar Braba a segunda Entra também no TC Entra Entra Até de terceira Às vezes entra no TC Ó um Paulinho GTS Facelift circulando Ó Bonito 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 Carro bonito É um carro que eu teria Mas eu não posso comprar, né? Já viu, né? Se eu comprar o que acontece Já viu, né? Ah, eles querem Quer nada Aqueles mais querem O câmbio desse carro É curto ou é longo Na estrada sexta? 120 Tá quantos giros? É curto, velho É curto? Ahn Vem, tá uns 3 mil Entendi 6 e pouco Entendi Tem 6 6 marchas É, mas podia ser mais overzona Mas dá pra ver aqui A 100% está de terceira Parade Tá de 5 Acabando a segunda De 100% É isso aí mesmo Show de bola, cara Gostei demais desse carro Ele baixa pouco Da quinta pra sexta, né? Agora que eu vi aqui, ó Ele baixa pouco a rotação Puto, eu queria ter visto No negocinho Jogando água no farol também Caralho Vai, todo mundo Olhando pra gente Vou ser louco Até parar Meu Deus Vou falar lá Estão barbarizando as ruas De Campo Grande Só tô mostrando O poçantezinho Um pouco pra galera ver Ó, pronto Já tamo Andando de boa de novo Aqui no Mato Grosso do Sul Show de bola o carrinho, hein, cara Nossa Muito bacana Show de bola, galera Bom, galera Então é isso aí Temos um rolezinho aí No Swift Eu vou começar a trazer Uns carrinhos Pra Vou mostrar pra vocês Só que tem que ser Uns carros interessantes Igual esse aqui, ó Que carro interessante Num custo-benefício bom Cabe no bolso Ah, galera Mas não cabe no meu Cabe Tem gente que vai reclamar Mas Faz igual eu Ando de Paraty É, aí anda Da Paraty Do Leozinho Mas agora Se o cara tiver 60 conto Não, porque eu falo O carro tá caro Com 100 conto Você não pula nada Zero quilômetro Que presta Entendeu? Cair em vez Por 60 conto É um excelente carro É um excelente automóvel Então é isso aí, galera Eu vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Beleza, galera Falou pra vocês aí Tchau Tchau Tchau